Fala pessoal, fala pessoal, fala pessoal, muito bom dia, bom dia, bom dia! E aí, você que está aqui agora, muito bom dia para você, que está me vendo agora ao vivo, muito boa tarde para você que está vendo a tarde, muito boa noite para você que está vendo a noite e uma boa madrugada para quem está me vendo agora de madrugada, tá? Essa semana nós falamos aqui sobre Facebook, quem pegou os cinco dias de aula do Facebook, eu vou só falar uma coisa para você, tenha certeza que o seu Facebook nunca mais será o mesmo se você apenas assistir essas cinco aulas. Como assim? Só existe isso? Não, existe muito mais coisas, mais estratégias, mais formas de você poder alcançar o que você pretende no Facebook, tá? Mas para uma base, para quem, por exemplo, não tinha uma foto no Facebook, para quem não tinha uma capa no Facebook, para quem não tinha uma configuração no Facebook, para quem não tinha uma postagem no Facebook, para quem não tinha uma hashtag própria no Facebook, você vai criando a sua autoralidade no Facebook, né? E na aula de ontem, acho que foi na aula de ontem, né? A aula de ontem foi bem pesada, foi cabulosa a aula de ontem, onde, acho que foi ontem, foi quinta ou foi quarta? Eu acho que foi quarta, então. A aula de quarta, então. A aula de quarta-feira foi bem cabulosa, viu? É aquela aula ali, se você aplicar em qualquer página, em qualquer perfil, pronto. Deixa eu ver quem já está aqui, deixa eu falar aqui com quem já está aqui. Deixa eu ver quem já está por aqui. Pegando aqui agora, deixa eu ver. Bom dia, meu amigo Nael, bom dia, Denilce. Deixa eu ver desse lado aqui, acho que é melhor. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Márcia, muito bom dia. Vamos vendo aqui. Ó, uma coisa que eu vou pedir para vocês aqui, tá? Todos vocês que nós estamos juntos nesse processo, né? Vocês estão aprendendo? Nós começamos as aulas no YouTube, agora nós estamos no Facebook e logo, logo nós iremos para o Instagram. para que isso? Para você ir puxando o algoritmo para você. Você também vai fazer isso, tá? Você que é meu parceiro, você que é meu aluno, você que é meu mentorado, vai pegando o código aí e nós vamos fazer um escadabrum nas redes sociais. Anota aí. Vamos fazer um escadabrum. O que é um escadabrum? Escadabrum, vocês vão saber mais para frente o que é o escadabrum, tá? Eu vou pedir só para vocês aí agora marcar cinco pessoas que estão também com você nessa jornada, tá? Independente se eles estão na Builderall ou não, queria que vocês marcassem aí agora, curtissem a nossa live e marquem cinco pessoas para que estejam nessas aulas, aonde você está. faz um convite primeiro para elas, fala, olha, eu gostaria de convidar vocês para aprender com aulas de marketing digital grátis, que o meu amigo, meu parceiro, meu professor, meu mentor, o Elby Oliveira, está convidando todos vocês a sair do caixão e poder vir aqui assistir aulas grátis de marketing digital. Ele fala muito de redes sociais, tudo. Próxima semana, nós vamos falar de Instagram, tá? Olha, vem algo cabuloso aí de Instagram. Vocês não têm ideia de como vocês vão fazer o Instagram de vocês, legal? cabuloso mesmo. Vai ser um escadabrum. Pode ter certeza que vai ser um escadabrum. Quero ver quem é que vai marcar aí agora cinco pessoas. E hoje eu vou falar de como você criar uma postagem matadora com a palavra-chave, tá? Vou seguir a sequência. e quem quiser de verdade poder criar uma postagem matadora, pode ter certeza que vai fazer isso que eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui como que a gente vai fazer. Deixa eu pegar aqui. Pampampam, panampampam. Vou pegar a nossa fanpage de ontem. Vou fazer na fanpage de ontem. Deixa eu pegar aqui a nossa fanpage. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa fanpage. Olha como vai ser muito simples e muito fácil isso aqui, ó. Agora, você vai fazer isso para o seu segmento, o seu nicho. coloca aí para mim qual o seu nicho, por favor, para eu ter ideia qual que é o seu nicho. Obrigado, Patrícia. É isso aí, ó. Patrícia já mandou ver aí, ó. Chama essa galera mesmo. Transborda na vida delas aí, Patrícia. Olha o que eu vou fazer aqui agora para vocês, ó. Para vocês terem ideia para vocês terem ideia das palavras-chave matadoras das postagens que vocês vão fazer para deixar esse povo aí, ó. achando vocês agora. Agora nós vamos fazer com que as pessoas achem vocês no Facebook, tá? Coloca seu nicho aí para mim, por favor. Bom dia, Valdir. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Sandria Santos. Anael, parabéns aí, Anael. Mandou ver também. Olha só o que eu preparei para vocês. Vocês não têm ideia. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos lá. Agora, agora está preparado aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês para ver se vocês... Qual que é o primeiro passo, tá? O primeiro passo que você tem que ver é o seguinte. Você precisa ter as palavras-chave que as pessoas estão procurando no Facebook e no Google, tá? No Facebook e no Google que elas estão buscando do seu nicho, do seu produto. Não importa se você trabalha com marketing digital, trabalha com marketing multinível, trabalha com psicólogos. Deixa eu ver aqui, ó. Com venda direta. Bom dia, Adriana. A Patrícia trabalha com cosméticos e emagrecimento. Bom dia, Anne. O Carlos Miguel trabalha com orientação de carreira para executivos. Você só precisa encontrar a sua palavra-chave que as pessoas estão buscando no Google. Mas como assim, Welby? Ó, você precisa entender que as palavras-chave elas são buscadas no Google pelas pessoas. Você não vai fazer uma fanpage para você. É para o seu cliente. Você quer atingir um público, certo? Então, se você quer atingir um público, a lógica é prepare para o seu público as suas postagens, não para você. Você precisa preparar para o seu público. Ó, a Maria Luzia está falando de desenvolvimento pessoal. Adriana, casa à venda em Nova Lima. No caso aí, é corretor de imóveis, não é, Adriana? Nesse caso aí, como é em Nova Lima, é uma questão que eu diria local. Então, você precisa ver no Google o que é que as pessoas estão buscando por casas em Nova Lima. Nesse caso aí, entende? Casas em Nova Lima. aluguel de casas em Nova Lima, corretores em Nova Lima, imobiliárias em Nova Lima. Né? Então, todas essas palavras-chave você precisa buscar para saber o que é que estão procurando no Google sobre Nova Lima. E, em cima disso, você vai criar as suas postagens no Facebook, tá? Deixa eu ver aqui. desenvolvimento pessoal, cosméticos, emagrecimento. Vamos lá, só para vocês terem ideia. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó, deixa eu abrir aí para vocês e vocês me falam. Eu criei um, uma fanpage chamado curso crie seu próprio site grátis. Tentei ontem, deixa eu ver aqui, ontem nós tivemos mais de 300 visualizações nesse aqui. Curso crie seu próprio site grátis. Deixa eu ver aqui, ó. Curso, falei que você precisa fazer isso aqui, ó. Curso crie seu próprio site grátis. E aí, você precisa criar o nome. Aí, olha só, ainda não dá para criar o nome. Eu vou pedir para vocês aí, ó. quem ainda não curtiu, curte essa fanpage aqui, por favor, porque isso aqui é o primeiro passo para poder você ter um domínio dessa sua palavra-chave, tá? Se você não fizer esse domínio aqui, de nada adianta para você ter uma relevância no Facebook daquele domínio. Quem ainda não curtiu, curte aí, por gentileza. Fala assim, ó. Acabei de curtir, já tinha curtido. Quem não curtiu ainda, curte aí, por gentileza. Só para a gente adiantar aqui. Então, essa parte aqui é muito relevante, tá? Por exemplo, aqui, ó. Olha só, agora, tem um dia só que eu criei isso aqui, certo? E aqui, ó, eu posso querer pesquisar aqui, ó, aonde eu acho isso aqui no Google. Olha só, eu clico aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. já estão vendo. Aí, ó, eu pego aqui, ó, pesquisar, aprender, construir próprio site no Google. Eu fico vendo, ó, tem 55 relevante, tal, 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 ainda não está, mas eu vou deixar ele chegar no Google aqui rapidinho. Vocês vão ver. não demora tanto para criar a palavra-chave. Não entendi, Márcio. Curti ontem, Osni, Carlos Miguel curtiu. Legal. Então, essas, ó, isso aqui, ó, é importante você colocar o seu e-mail, é importante você colocar tudo aqui, ó, tudo. Tudo que você tiver aqui são palavras-chave que vão buscar você nas configurações, certo? E daí, você precisa ter, sim, esse domínio. Deixa eu ver aqui o que foi que a Cléia comentou. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cléia. Deixa eu só atualizar aqui para ver. Porque, ó, você só consegue colocar o domínio nessa página se você tiver 25 curtidas. se não tiver 25 curtidas, você não consegue colocar o domínio, tá? Deixa eu ver aqui agora, só um. Você pode convidar amigos também para curtir. deixa eu ver aqui agora. Vou tentar mais uma vez aqui para ver se já a gente já consegue. Só para vocês terem ideia como fica relevante quando você faz a palavra-chave. ainda não. Mas beleza, vamos lá. Olha só aqui, ó. Eu usei, eu uso um site chamado antes... Ó, gente, é só uma curtida só, não é... vocês não vão pagar nada. E, assim, eu estou fazendo isso aqui para você, entendeu? Para mim, eu vou ser bem sincero, é indiferente. Eu estou criando isso aqui, é um... Eu falo que é uma das maiores estratégias para você colocar pessoas na Wilderol. É essa estratégia aqui. porque você vai trabalhar o que nós temos dentro da Wilderol, entende? A gente cria site, cria blog, email marketing, tem todas essas palavras, você precisa criar uma página com essa estratégia aqui. Se você criar uma... Eu diria que é um tanque de guerra. Se você... Você pode criar uma artilharia, você pode criar uma artilharia para poder fazer isso, gerar cadastro na Wilderol todos os dias. Sem parar. Sem parar. Sem parar. Eu já tive mais de 100 fanpages e não para. Deixa eu ver aqui. Quantas faltam? mais uma... Faltam quatro pessoas só. Está vendo? Tem 21. Uma... São 25. Quando tiver 25 aqui, a gente consegue, tá? Então, vamos lá. Sem problema. Olha só. O que é que eu fiz aqui, ó? O que é que eu fiz aqui, ó? Eu acionei o site answerthepublic.com e eu pesquisei por site grátis. Por que eu precisei sobre site grátis? Olha só aqui no Google, ó. Site grátis. Olha quantas pessoas tem aqui no Google pesquisando sobre site grátis, ó. quatro bilhões de pessoas. Não são milhões. Milhões é aqui, ó. Está vendo? Já tem quatro bilhões de buscas no Google. Quatro bilhões, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez é bilhão, tá? De de buscas no Google sobre site grátis. Se você não está colocando gente na Builderall por causa de site grátis, você está perdendo tempo, tá? E aí, aqui nesse site aqui, ó, answerthepublic.com não ganho nada dele para fazer propaganda, faço pesquisa gratuita aqui. Ele busca aqui, ó, sobre todas as palavras-chave sobre site grátis, tá? Então, você vem aqui, ó, e busca sobre site grátis. O que é que ele me fala aqui, ó? Sobre questões, questionamentos de pessoas que estão na internet buscando sobre site grátis. Trinta, vinte e três preposições, dez comparações e cento e noventa e quatro alfabetos sobre site grátis e mais oito relações. Se você fizer isso aqui, ó, não tem como uma pessoa no planeta não achar você no Facebook. No planeta. Não é só no Facebook, é no planeta. Ele vai te achar. Ah, o Elby, tem que fazer tudo isso? Se você quiser ser relevante, sim. O Elby, de dez pessoas, quantas fases? Talvez uma. Porque aí ele começa a ver isso aqui tudinho, ele fala, eu tenho que fazer isso aqui tudinho, tem. Se não fizer, fica irrelevante, tá? Esse é um dos maiores erros e pecados do marketing às pessoas que não são relevantes, consistentes. Inconsistência, tá? Leva você ao fracasso. Então, esse é um dos principais pecados, é inconsistência. hoje, 4,59, eu tava vendo sobre os sete pecados digitais, achei muito interessante, muito legal. Mas olha só, que legal isso aqui, ó. Vamos ver, ó. Domínio e site grátis. Eu vou clicar aqui em cima, ó. Tem 120 milhões, aqui são milhões, ó. Milhões, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ainda é milhões, tá? Dez dígitos já é bilhão, tá? Então, nove dígitos. Aí, olha só, olha só que legal isso aqui. Olha que show isso aqui, ó. Ele tá me falando aqui, ó, que essa palavra aqui, ó, domínio e site grátis tem 120 milhões. O que é que eu vou fazer? Vou lá no Canva. Vou lá no Canva. Domínio e site grátis. Vou pegar aqui, ó. Vou copiar, já vou fazer uma postagem. Eu falei pra vocês que a gente ia fazer hoje uma postagem, né? Então, uma postagem. O que é que eu vou fazer? Vou tirar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Olha pra onde eu vou agora, ó. Criar a minha postagem, ó. Olha só onde eu vou criar a minha postagem aqui, ó. Qual que é o título que eu vou colocar? Vou colocar esse título aqui, ó. Deixa eu pegar... Gosto dessa letra aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Domínio e site grátis. Posso pegar essa letra aqui e colocar de uma outra cor. Domínio e site grátis. Domínio e site grátis. Já criei a primeira postagem. Lembrando que você vai precisar... Lembrando... Lembrando que você vai precisar colocar um texto, tá? Abaixo da postagem. Aí existe o pulo do gato. Mas daí o pulo do gato vocês vão aprender mais pra frente com tudo isso que a gente tá fazendo. Porque é uma sequência de informações. Mas você tá preparando e minando as suas redes sociais pra fazer um escadabrum. E um escadabrum, vocês não têm ideia o que é um escadabrum, tá? Então vamos lá. Quem quer fazer um escadabrum aí, digita aí. Eu quero fazer o escadabrum. Digita aí, ó. Eu quero fazer o escadabrum. Ednilce, pode fazer aí pergunta, tá? Eu tô aqui pra responder. Pode fazer. Não tem problema. Pode fazer, tá? Manda ver aí. Solta o dedo aí e faz. Como faz para marcar pessoas no Facebook? É assim, ó. Você vai marcar assim, ó. Arroba Ednilce Lendman, vai aparecer você aqui, ó. Aí eu tô te marcando aí, ó. Bom dia, Milton Casanova. Eu já acabei de te marcar aí, tá vendo? É só você colocar o arroba. Coloca, você fala assim, olha. Quero te convidar para uma live todos os dias, sete da manhã, no Facebook, de uma pessoa que dá aula todo dia de estratégia para a gente poder melhorar nas redes sociais, tá? E aí você, bum, manda lá o arroba. Aquela pessoa que é seu amigo, ele vai ser marcado por você, mencionado. Isso chama-se marcar ou mencionar uma pessoa. Isso chama-se de menção ou menções quando é mais de uma pessoa. Bom dia, bom dia, Rosângela. Bom dia, Eudes. Answer the public. Answer the public. Ó, answer... Ele tá aqui, ó. Answer the public.com A-N-S-W-E-R-D-H-E-P-U-B-L-I-C Answer the public.com Então, olha só. Eu tenho aqui, ó. Ele tá me falando, ó. 14 questões. Qual é? E-commerce, site grátis. A Builderall tem e-commerce? Tem. Então, eu vou fazer também. Vamos lá. 61 milhões de pessoas procurando E-commerce, site grátis. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó. E-commerce, site grátis. E vou... E vou fazer... Isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Venho aqui, ó. Já vou aqui, ó. Vou colocar isso aqui, ó. Mas o que eu vou colocar é isso aqui, ó. E-commerce. Site. Grátis. Estou preparando as minhas postagens, entendeu? Estou preparando as minhas postagens. Vou mostrar pra vocês, ó. E-commerce, site grátis. Já fiz a segunda aqui. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a terceira aqui agora, ó. Vou pegar a terceira. Como criar site grátis. Olha só. 117 milhões de pessoas buscando. E olha só. Quem acha, quem acha... Pega esse código aí agora. Quem acha que deve fazer só de palavras-chave muito buscadas no Google, errou. Porque você deve ser mediano. Colocar palavras-chave muito buscadas, palavras-chave médio buscadas, palavras-chave de baixa relevância. Porque você vai ser encontrado de qualquer jeito. Como criar site grátis? 117 milhões. O que é que a gente vai fazer? Isso aqui não sou eu que estou dizendo. É o Google que está me informando através do Answer the Public, que faz uma seleção das principais palavras-chave. O que seu cliente está procurando e ele não está se achando por quê? Vou perguntar a você. Vou perguntar a você. Você está sendo relevante nas suas redes sociais? Essas palavras-chave tinham nas suas redes sociais? Fala aí para mim. Digita aí para mim. Ah, mas eu ganho dinheiro com dinheiro, não sei o quê. Gente, nós estamos... Não adianta se você não está na internet para causar uma transformação nas pessoas. Nem tudo é dinheiro na nossa vida, mas se você criar uma relevância nas pessoas, você vai gerar valor nas pessoas, você vai ensinar para as pessoas, você vai transbordar na vida das pessoas, você vai realmente fazer dinheiro na internet, mas com o seu trabalho. Não é colocando aqui 10 reais, 20 reais para ele ser 1 milhão, 200 mil, não sei quantos mil. Não acreditem nisso, é furada. Eu estou falando isso que eu recebi umas 3 ou 4 pessoas no meu inbox aqui, querendo fazer de investir dinheiro, não sei o quê e tal. É furada, vai por mim. Crie a sua relevância, tá? No que as pessoas buscam. Vocês acham... Vou fazer uma pergunta para vocês. Que as pessoas vão parar de criar sites para os próximos anos, sim ou não? Digita aí para mim. Vocês acham que as pessoas vão parar de criar site daqui a 10 anos, sim ou não? Só digita aí para mim. Agora, eu pergunto a vocês. Vocês acham que as pessoas vão parar de usar Facebook, Instagram e YouTube daqui a 10 anos, sim ou não? Vai digitando aí. Então, nós estamos no mercado certo, porque nós estamos gerando valor para as pessoas, transformando a vida das pessoas. Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer agora? Qual foi? Domínio de site grátis, e-commerce. Como criar o site grátis? O que é que eu vou fazer? Eu vou... para a postagem. Vamos lá, mais uma. Vou aqui, ó. Eu vou até deixar aqui embaixo também isso aqui e isso aqui. Vou criar 10 postagens hoje. Não, vou criar 7. Só 7, tá? Então, eu estou aqui no e-commerce grátis, domínio de site grátis, e-commerce grátis. Deixa eu colocar essa palavra aqui, irrelevante na cor. Essa mesma cor? Não. Essa cor aqui, ó. E aí, agora, vai ser como criar site grátis. Quem é que sabe aí aonde cria site grátis? Como é o nome da empresa? Coloca o nome da empresa aí que cria site grátis. Inclusive, tem um curso de criar site grátis. O nome da empresa é... Digita aí para mim. Só digita aí para mim como é o nome da empresa. Builderol, é isso aí, Valdir. Vamos lá ver quem... Builderol. Builderol. Valdir. Olha a Anne aí também, ó. Parabéns, Anne. Hamilton Casanova. Hamilton Casanova. Vai digitando aí. Percebe aonde eu quero chegar? Então, eu não estou chegando lá com força Builderol ainda. Você tem que ter a sua estrutura Builderol? Tem que ter, tá? Mas você precisa apresentar o que a Builderol faz de uma outra forma atraindo a pessoa para você. E aí ela vai ver um vídeo seu criando um site grátis. E se você quiser criar, clique aqui, entre comigo no Messenger, entre aqui no meu WhatsApp, tudo tal. Gere valor primeiro. Primeiro você gera valor, cria um movimento, faz o seu branding, tem a sua autoralidade, depois você vende. Sacou? Escadabrum. Digita aí. Escadabrum. Pode digitar aí, ó. Escadabrum assim, ó. Digita escadabrum assim, ó. Vamos fazer um escadabrum. Eu ainda gosto de fazer ele assim, ó. Deixa eu pegar aqui, quer ver, ó. Gosto de fazer o escadabrum assim, ó. Escadabrum! Gente, quem me acompanhar nessas séries, você pode ter certeza absoluta, certeza absoluta, tá? Que vai fazer um escadabrum nas suas redes sociais, tá bom? Pegaram o código aí, né? Então vamos lá, como criar um site. Esse aqui é o terceiro. Como criar um site grátis. Deixa eu deixar aqui, ó. Já dei o detalhe aqui. Vamos para mais uma. Esse é o escadabrum, exatamente. Mais uma. Está aqui. Vamos lá. Mais uma palavra-chave. Como fazer site grátis. Olha só, ó. Como fazer site grátis. Tem 618 milhões, pessoal. Pega o código aí. Olha como é top das galáxias isso aqui, ó. Como fazer site grátis. E eu, nós vamos entrar forte, você vai ver aí agora. Eu quero ver quem é que vai fazer e depois vai chegar lá no meu inbox e vai falar assim, ô, Elbi, funciona, cara. Eu não tenho dúvida que funciona, tá? Foi assim que eu aprendi em 2015. Eu venho fazendo isso desde 2015. Olha lá. Como... 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 Fazer... Site... Mas, Elbi, será que isso funciona? Se você não quiser fazer, não tem problema, tá? Você não precisa fazer. Agora... Se você fizer, tenha certeza que vai dar resultado. Como fazer site grátis. Então, eu vou aqui colocar, ó. Site grátis. Vou dar uma relevância nele. Como fazer site grátis. Vamos para o quinto. Vamos voltar lá. E vamos para o quinto. Então, estamos aqui como fazer site grátis. E vamos aqui, ó. Como montar um site grátis. Opa! Como montar um site grátis. Vou pegar essa palavra. Vou copiar. E vou lá fazer mais um post. Como montar um site grátis. Como montar site grátis. Como montar site grátis. E aqui eu vou dar outro destaque. Também. Nós vamos para o sexto. Vamos sair aqui. Aí agora, ó. Na sexta postagem, ele está me falando assim, ó. Olha isso aqui que interessante. Como você vai dar o pulo do gato, ó. Fala, minha amada linda. Olha aí, ó. Até no Facebook ela está aqui, ó. Minha amada linda, maravilhosa. E aí, ó. Nós vamos aqui, ó. Olha só o que ele fala aqui, ó. Como criar um site grátis no Google. Só que... Qual é a relevância que eu vou colocar aqui? Ele está falando aqui, ó. Como criar um site grátis no Google. Eu vou colocar aqui como criar um site grátis na Builderol. Mas eu posso colocar no Google também, Welby? Pode. Mas aí a gente coloca na Builderol. Vamos colocar na Builderol. Que pode ter certeza. Lembra que eu falei para vocês das palavras que são pouco buscadas? Se você trabalha na Builderol, ó. Olha quem está aqui, ó. O Wix, está vendo? O concorrente. Porque ele sabe que é relevante isso aqui. Então você vai colocar lá como criar um site grátis na Builderol. Vamos lá, ó. Outro aqui, ó. O sexto. Como criar um site grátis na Builderol. Grátis na Builderol. Site grátis na Builderol. Vou colocar isso aqui, ó. Então vamos lá. Então a gente... Estamos no sexto. Agora vamos para o sétimo, tá? O certo é fazer todos. Mas aí eu não vou fazer todos. Tem muita gente aqui que trabalha e eu não vou atrapalhar a pessoa ir para o trabalho, não. E você pode ver depois. E você pode ver depois isso aqui também, né? Então vamos lá, ó. Como criar um site grátis de vendas. Isso aqui deve ser muito buscado. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Como criar... Olha só, 224 milhões. Caramba! Vamos criar um site de vendas. Vamos colocar aqui... Como criar um site grátis de vendas. Caramba! Essa eu não sabia, viu? Como criar um site grátis de vendas. Legal! Bum! Sétimo. Mas eu vi uma coisa aqui que eu acho que eu vou fazer mais dois, gente. Olha isso aqui, ó. É aí que eu vou fazer mais dois. Vocês se importam se eu fazer mais dois? Eu preciso fazer mais dois. Olha só isso aqui, ó. Como fazer site grátis de vendas. Olha isso aqui, ó. Qual o melhor site grátis para assistir filmes online? Qual o melhor site grátis para... Qual o site para... Qual o site para assistir filme grátis? Isso aqui não tem nada a ver. Como fazer site grátis de vendas. Vamos lá. 299 milhões. Caramba! Então, estou ensinando a vocês a fazer um escadabrum no Facebook, viu? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. 8. E vou colocar aqui, ó. Como fazer. Um site grátis de vendas. Site grátis de vendas. Está dando para entender aí, pessoal? Digita aí. Ó, o Valdir está falando assim, ó. Como criar site para eleições. Deixa eu abrir em outro aqui, ó. Como criar site para eleições. 23 milhões de pessoas. Também é uma boa, viu, Valdir? Está todo mundo entendendo aí, pessoal? Deixa eu falar aqui com vocês, que mal eu estou vendo aqui as respostas. Digita aí para mim. Estou entendendo. E se você tem uma dúvida, tem uma dúvida de. Tá? Digita aí para mim, por favor. Tá? Agora é hora de você marcar mais três pessoas diferentes, que vai dar agora oito horas, que elas acordaram agora e elas vão ver lá no Facebook delas. Vai aprendendo aí. Marca mais três pessoas aí, por favor. Quem está gostando e está querendo mais um pouquinho, marca mais três pessoas aí diferentes que você ainda não marcou, para elas estarem aqui e ver esse vídeo também. Abre seu coração aí e digita aí, por favor. Menciona aí arroba e aí vê o nome da pessoa que segue você no seu perfil, tira ela do caixão e mostra isso aí para ela. Valdir já tem o modelo. É isso aí, Valdir. Abre seu coração aí e dê para as pessoas. Ah, eu não sei também se você vende, né? Não sei. Então, vamos lá. Quero ver quem é que vai marcar aí umas três pessoas. Agora para as oito horas. E aí eu vou continuar. Vamos que vamos. E aí, ó. Como fazer. E agora nós vamos como montar site grátis de vendas. Tem como fazer. E agora como montar. Duzentos e sessenta e quatro milhões. E vamos que vamos. Só falta mais um, tá? E aí eu não vou mais incomodar vocês. Benilce, você faz as palavras juntas, não separa. Coloca tudo junto e aí espera o Facebook marcar. Porque quando você faz assim separado, ele não marca. Faz o arroba e digita tudo junto o nome da pessoa. É, no caso aí, Valdir, aí tem que falar com o Osvaldo para saber se ele permite, tá? Porque é um trabalho que ele está dando, entende? E você comprou, você pagou. Coloca tudo junto. Espera o Facebook marcar. Clica em cima do Facebook. Daí você faz. Vamos lá, então. Dá mais uma aqui. Olha lá, ó. Como montar site grátis. Então vamos fazer lá. Já está ficando cansativo, né, pessoal? Vocês já estão aí de saco cheio de ver, né? Mas vocês querem ver o resultado também ou não? Mas, Valdir, já que você falou que é do Osvaldo, é um cara tão batalhador, um cara sensacional, né? E ele tem esse serviço aí que ele trabalha pra caramba, então eu acho que não vale a pena, tá? No meu ponto de vista, no seu, você faz o que você quiser. Como montar um site grátis de venda. Olha, gente, o que vocês vão ver daqui a pouco é algo surreal. Mas eu só vou mostrar quem marcou aí as três pessoas. Quem não marcou, eu não vou mostrar, viu? E agora nós vamos... Como montar... Como fazer... Como montar um site grátis de venda. E aí a gente coloca aqui. E nós vamos para a décima palavra-chave. Sabendo que... Sabendo que... Tem muito mais, né? E se você fizer numa fanpage todas as palavras-chave, já é. Tchau. Como fala meu amigo Renato Rosa. Tchau. Ele não deve estar aqui. Ele quase não assiste nada de minhas lives. Eu assisto as lives deles todas. E ele não assiste a minha live. Olha só. Mais aqui, ó. Site de logotipo grátis. Site de ventas grátis tipo LX. Site grátis tipo Netflix. Site grátis para editar no Enem. Site grátis para corretores. Olha só, Valdir, aqui, ó. Site grátis para corretores de imóveis. Olha aí, Valdir. Olha isso aqui, Valdir. 26 milhões de pessoas. E você está correndo atrás desses políticos, Valdir. Copiar, ó. Site grátis para corretores de imóveis. Vamos lá. Olha aí, Valdir. 9, 10. site grátis para corretores de imóveis. Imóveis. Site grátis para corretores de imóveis. Olha aí, Valdir. Você que é corretor de imóveis. Vamos dar um grau aqui, ó. Imóveis. Certo? E aí a gente... Site grátis para corretores de imóveis. Vamos lá. Pronto. Agora aqui que vai começar... Eu vou baixar, ó. Baixar. Só que eu vou baixar aqui. Eu tenho 17 páginas. Eu vou baixar. Dá um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Baixar. Bum. Baixei. Olha só. Aí, Ednilce. Está vendo como mudou? Parabéns, Ednilce. Olha aí, já aprendeu. Pega esse código aí, Ednilce. E digita aí você agora. Quem aprende não depende. Muitas vezes... Muitas vezes... Olha só, gente. Acaba com essa crença limitante dentro da nossa mente. Perguntar não custa nada. Se a pessoa foi educada, o máximo que ela tem que fazer é responder, se ela sabe. Ela tem obrigação de transbordar. Por isso que existe o transbordo. Aquelas pessoas sintam-se como uma caixa d'água. Uma caixa d'água cheia d'água. Ou seja, um ser humano cheio de informações na sua cabeça. Cheio de informações. Ele só é alguém na vida quando ele transborda. Coloca aí. Você só é alguém na vida quando você transborda. Seja relevante. Transborde de informações na vida das pessoas. E é isso que eu venho fazendo para você. Deixa eu ver aqui para onde nós vamos agora. Isso aí. Quem aprende nunca depende. É por aí mesmo. Quem pensa também enriquece. É isso aí, Amilson. Então vamos lá. Onde nós estamos aqui? O que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos... Pegar as postagens e começar a desenhar as postagens, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver onde estão aqui. Está aqui. Pegar no local aqui. Cursos. Então o que é que eu vou fazer agora? Olha só o pulo do gato aqui agora, para vocês verem. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Vocês precisam colocar... Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha isso aqui. Vou criar uma pasta aqui, ó. Criar uma pasta de curso como criar site grátis. Por quê? O robô do Facebook lê a pasta da pessoa. Olha que sacada vocês estão tendo agora. e eu crio uma pasta de curso como criar site grátis. Curso de como criar site grátis. Aí eu venho, ó. As minhas postagens estão aqui. Eu vou extrair aqui, ó. E todas elas estão aqui, ó. Olha só. Está tudo aqui já, ó. Rapidinho, ó. Em menos de uma hora eu já fiz isso, ó. Está vendo aí? Está vendo aí? Está vendo aí? Então, criei todas as postagens. Perfeito? Entendido até aí? Preciso fazer outra coisa aqui, ó. Olha só o que eu preciso fazer agora, ó. Quem sabe aí o que eu preciso fazer agora? Digita aí quem sabe. Preciso aqui, ó. Domínio e Domínio e site grátis. Aqui, ó. E Comece site grátis. Como criar site grátis. A Welb, mas dá trabalho. Olha, isso aqui é sensacional. Como fazer site grátis. Isso aqui, você não tem ideia como eu tenho o prazer de fazer. Como montar site grátis. Entendam que a internet é como se você fizesse um bolo para sair aquele... Sabe aquele bolo de fubá que a Em faz? que ela pega o milho e debuia o milho. A Em, vocês sabem, é fazendeira, né? Tem milhões de metros de terreno lá. Planta milho de rodo. E assim, é muito milho lá. E ela debuia lá os milho e ela faz um bolo de fubá que tem três anos que ela prometeu e ainda não estamos vendo esse bolo. E para todo bolo precisa de uma receita. E essa receita é essa aqui, ó. Como criar site grátis na Builderol. Vamos lá. Como criar site grátis de vendas. Vamos lá. Como fazer site grátis de vendas. Vamos lá. Como fazer site grátis de vendas. Como montar site grátis de vendas. Site grátis para corretores de imóveis. E aqui, ó. Nós estamos com tudo nosso montado. Entendeu? O que é que eu fiz? Eu coloquei, ó. Pega esse código aí, ó. O que é que eu fiz? Eu informei para o Google. Informei para o Facebook. que eu tenho uma pasta com o nome curso de como criar site grátis. Legal? Montei uma pasta. Essa pasta é vista no algoritmo. Quem sabia disso? Eu não sabia, mas eu aprendi. Entendeu? E aí o algoritmo vê pelas letras. Ele pega o código das palavras. O Google responde às pessoas pelas perguntas. Que as perguntas são palavras. Então, o algoritmo é feito de pessoas que fazem perguntas. Que querem resposta. Pronto. E a gente está dando para o Google a resposta. Só. Então, você vai dar respostas. Agora, quando é que você aprende de verdade na internet a fazer da forma certa? Quando você faz perguntas. Então, faça perguntas. Pega o código aí, ó. Faça perguntas. Todo mundo digita aí, ó. Faça perguntas. Faça perguntas. Porque aí você está aprendendo como o seu cliente busca no Google. O Google vive de perguntas. E nós criamos as respostas. Pegou o código? Digita aí, ó. Faça perguntas. Vamos lá agora. E olha só como que nós vamos fazer, ó. Olha que massa isso aqui, ó. Olha que show agora. Pega o código aí do show, hein? Pega o show. Vamos lá. Sobre. Vamos ver agora se eu já tenho aqui. 25. 25. 25. Coloca a pasta no drive. Coloca a pasta no seu arquivo do computador. Legal. Estão entendendo aí, pessoal? Posso continuar? Digita aí. Pode continuar ou então, como está ficando muito extenso, eu faço isso outro dia. Posso continuar ou não? Não. 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 Vamos ver aqui agora Se eu consigo Criar o domínio Um, dois, três Acho que agora vai, viu? Está rodando aqui Está rodando, rodando Ainda não Ainda não Mas não tem problema Vamos lá Vamos começar aqui Para fazer a coisa acontecer Vamos explodir aqui A cabeça de vocês O Google Ele lê Não é o seu HD Que ele lê Mas eu acredito Que ele consegue também O Google consegue tudo Tá, Cláudio? Mas quando você Manda esse arquivo Ele sabe a origem Do arquivo Tá? O Google lê tudo Até ele sabe Ele sabe mais do que você Da sua vida Porque Ele junta Tudo que você Já pesquisou No Google Tá? Ele junta Tudo que você Pesquisou E só você E ele Sabe Só que ele Juntou tudo E ele tem um relatório Seu Ele sabe o que você Gosta O que você não gosta O que você faz O que você não fez Até coisas Da sua infância O Google Sabe mais do que você Ó Tem 24 Seguidores Ó Falta só um Curtir Pra gente conseguir Colocar o número A pasta No arquivo Do computador É isso aí Ó só Como é que funciona Agora Ó Vamos pro show Aqui agora Ó Primeiro é que eu vou Colocar aqui Ó Falta o vídeo Vou puxar lá Não Tá em imagem Tá aqui ó Curso Como criar site grátis Ele lê texto Ele não lê O seu computador Não Ele lê o texto Como criar site grátis Aí eu vou colocar aqui Ó E aí eu vou fazer assim ó Como criar site grátis Vou colocar a primeira palavra A primeira palavra chave aqui Certo O que é que eu vou fazer Vou pegar aqui ó Agora eu vou digitar o texto ó Agora eu vou digitar o texto ó Aprenda a criar sites grátis com a Builderall Já vou meter aqui o nome da Builderall já Veja como criar um site grátis pessoal com designs interativos Vou colocar aqui o texto ó Vírgula E agora eu vou colocar o A hashtag Como Ó Curso Primeiro eu vou colocar assim ó Curso Crie seu Próprio site grátis E vou colocar a hashtag De como Criar 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 Grátis Fiz isso aqui ó O que é que eu vou fazer? Eu posso marcar os amigos Tá vendo ó Eu posso marcar os amigos Receber mensagens e tal Posso colocar ele para o chatbot Tá Posso Isso aqui é uma outra estratégia Tá Eu ensino na mentoria Eu tenho uma mentoria de Facebook E eu ensino na mentoria como fazer isso aqui Publicar Valdir Se for um link Por exemplo Do YouTube Não Se for um link De um site Que não esteja cadastrado Como eu coloquei aqui ó Se tiver esse link aqui ó Que você informou para o Facebook Você não fez spam E ele tá lá E a pessoa vai clicar Não Mas eu sugiro que você coloque um link Sempre Para uma Para dentro do Facebook Para uma outra fanpage E eu ensino na minha mentoria Como fazer isso E a pessoa entrar em contato com você Fácil Mole Assim ó Baba Então deixa eu ver aqui Já teve mais uma curtida Vamos ver Pela milésima vez Se vai dar Curso Cris Seu Próprio Site Grátis Vamos lá Antigamente eram 25 curtidas Vamos ver agora se permanece Com 25 Olha aí Ah Obrigado pessoal É isso aí Tá vendo ó Quando você tem 25 curtidas Você fica com o seu domínio Tá vendo ó Curso Cris Seu próprio site grátis Isso aqui é uma bomba É uma arma É um escadabrum Tá Isso aqui é um escadabrum Ó Tem as mensagens ó Tem a página do Facebook Acessar a sua página Via isso aqui Tá vendo ó Você pode acessar aqui ó Copiar Isso aqui Você pode colocar no Facebook ó O Facebook permite Porque ó Vai direto pra Sua página ó Ela vai direto lá na página Tá vendo? Tá vendo? Tá abrindo aí Tá abrindo Tá abrindo Tá abrindo aí Tá abrindo aí Tá abrindo aí Viu aí ó Ele foi direto pra sua página ó Olha que legal É isso aí Valeu Adonis Legal Esse é o pagamento Que você merece Tá vendo? Pra você que amanhã vai dar uma aula grátis Vai transbordar Você não vai cobrar Mas o pagamento é compartilhamento É curtida É mencionar E quando você faz isso Você sabe que você está sendo pago Em curtidas Em menções Em compartilhamentos Olha só Veio direto aqui na página Tá vendo? E aqui já está o domínio Curso Crie seu próprio site grátis E eu já tenho aqui ó A primeira postagem Tá vendo? Deixa eu ver se ela está aqui Está pedindo aqui ó Conclua sua história Para dar mais detalhes As pessoas sobre sua empresa Esse aqui já está aqui Certo? Como criar site grátis Então eu vou lá Para a segunda postagem Só para vocês terem ideia Vamos lá Eu vou pegar a segunda postagem aqui Foto e vídeo Como criar um site grátis Na Builderall Vou abrir aqui O que é que eu vou colocar? Como criar? Como criar? Lembrem-se Isso aqui é onde o algoritmo do Aonde o algoritmo Do Facebook Ler Tá? Não se esqueçam disso E o que é que eu vou fazer? Vou aqui ó Vou pegar alguma coisa aqui ó Builderall É o mais completo Tal, 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 tal Vou pegar esse aqui Vou colocar aqui E vou colocar o que? As hashtags Qual que é a hashtag? Curso Crie seu próprio site grátis Qual é o outro? Como criar? Como criar site grátis na Builderall Criei os dois Criei os dois O que é que eu vou fazer agora? Vou publicar Publico Olha lá ó Já tá publicado aqui ó Vamos lá para o terceiro Como criar site grátis de vendas Vou copiar aqui Como criar site grátis de vendas Mas olha Você faz até os detalhes Fácil Mas demora Não tem problema Mas é assim mesmo Você faz se quiser Você não precisa fazer Ah, mas é de graça Não vale nada O que você ensina Bom Aí vai de você Vamos lá Como criar Aí eu venho aqui ó Site grátis Como fazer Como montar Como criar site grátis de vendas Tem aqui ó Eu gosto de pegar os daqui ó Legal essa chamada aqui ó Olha essa promessa aqui ó Promessa legal ó Saiba como Saiba como criar um site de vendas gratuito Com as dicas que você vai receber nesse conteúdo completo Confira aqui Confira aqui Aí você faz assim ó Entre em contato comigo pelo Messenger Que você ganha um curso de como criar um site grátis Sem pegadinha O que é que eu vou fazer aqui? Hashtag Curso Cri Seu Cri seu Próprio site grátis Deixa eu guardar isso aqui Pra não demorar muito pra vocês Vocês querem que eu continue aí pessoal? Eu já paro já E aqui ó Como Criar Site Grátis De vendas Hoje é sexta-feira né Eu não sei aí quem Plena sexta-feira né E aí eu Bum Publico ó O que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô deixando o meu A minha fanpage Uma máquina Pra que você possa ter resultados Tá? É um pedigree Quem assistiu todas as aulas aí essa semana? Segunda Terça Quarta Quinta E sexta Digita aí pra mim Quem assistiu Eu vou colocar sete aqui só Tá? Não vou colocar só mais um Depois eu coloco os outros Pra que não fique muito tempo aqui pra vocês Vamos lá Mais um Domínio e site grátis Olha lá Domínio e site grátis Railda Quando a pessoa entra em contato Eu peço o whatsapp dela E aí eu mando o meu E aí eu vou gerar um relacionamento Gerar conteúdo pra ela Eu vou mandar uma matéria pra ela E depois que ela lê eu pergunto Posso te mandar o link? Ela fala Pode aí você Bum Manda o link Se você tiver um whatsapp business Você já deixa aquele whatsapp todo programado pra isso Porque vai chegar uma hora que é muita gente Domínio E site grátis Deixa eu ver aqui Domínio e site grátis O que é que eu vou fazer? Melhor solução para o website Aí aqui você escolhe depois o que você quer digitar e falar E aqui ó Deixa eu ver se eu colocando isso aqui dá certo Deu Domínio e site grátis Deixa eu ver o que é que vocês estão falando aqui Continua Exatamente Casa nova Casanova está falando Continua Então vamos continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá agora, então. Está fazendo sentido aí para vocês, pessoal? Digita aí. Não, Rosângela, eu não... Se você fizer isso, o Facebook vai marcar o seu link, vai quebrar o seu link, vai colocar numa blacklist e você vai perder de poder divulgar o seu link quando precisar. Agora vamos lá. Então, como montar site grátis de vendas. Deixa eu pegar aqui. Como montar site grátis de... Venda. Vamos pegar aqui, como fazer... Aqui. Aí eu vou colocar isso aqui. Estou aqui. Estou fazendo isso, senão iria demorar muito tempo. E aí eu já estou fazendo aqui. Estou fazendo isso aqui. E o que eu vou fazer agora? Colocar a hashtag. E vou colocar... Curso... Crie seu... Site grátis. Bom... Agora vai começar a mágica, hein? Olha que legal ficou aqui, ó. Você já tem, ó... Um... Quando você clica aqui em fotos, ó... Você tem aqui, ó... Olha só, tá vendo? Começa a ter uma linhagem ao seu perfil, a sua fanpage, tá vendo? Não é legal? Mas, Railda, você precisa marcar o cookie no computador da pessoa com o link que tem lá. Você pode já dar o link do site de um real, mas você está falando para ela que ela vai criar um site grátis. Então, você tem que dar o curso do site grátis. Daí você vai lá no... Na Builderall. E deixa eu ver se é aqui onde você vai. Quando você for dar o link do site grátis, você marca o cookie. Como que você marca o cookie da pessoa? Você vai aqui, ó... Em afiliados. E aí você pega o link, tá? Você pega o link, ó... Você pega o link lá daquele site grátis. É isso aí. Faz uma aula massa dessa, ó. Vem aqui, ó. Gerador de links. Divulgar a minha página, tá vendo? Clica aqui, ó... E você coloca a página que você quer divulgar aqui, ó... Quando você coloca a página... Quando você coloca a página... Ele gera um... Um link, entendeu? Enviar, ó... E se você quiser, ele gera uma URL curta. Isso aqui já vai com o seu cookie. Entendeu? Então, vamos lá onde eu quero chegar com vocês, ó. Como é que as pessoas vão procurar agora no... Facebook? Olha a promessa que eu fiz pra você. Tá? Olha a promessa que eu fiz pra você, ó. Nós criamos aqui, ó... As postagens. Pessoal, tá fazendo sentido aí pra vocês? Tá dando pra entender? Digita aí pra mim se tá dando pra entender. Imagem, tudo, foto. Agora eu vou pra parte final, tá? Da promessa que eu fiz pra vocês. De criar uma postagem matadora com palavras-chave. Essa promessa aí eu já fiz. Já cumpri. Agora eu vou mostrar como que as pessoas acham você. Porque aqui eu tô falando de site grátis, Railda. Se você mandar o de um real... A pessoa pode falar... Pô, é grátis? Eu já tenho que pagar um real? Tem gente que tem essa mentalidade. Só que se você cumprir o que você tá falando... A pessoa vai pagar o quanto você quer depois. Entendeu? Entendeu? Vamos lá aqui, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Vou abrir aqui. Eu vou procurar por isso aqui, ó. Como montar site grátis de vendas. Olha essa parada aqui, ó. Como é interessante, ó. Eu tô digitando o que as pessoas digitam no Google, certo? Então, eu vou aqui no Facebook, ó. Tô abrindo o Facebook. E eu vou digitar uma palavra-chave... Do Facebook. Tá abrindo aqui. Ah, ninguém nunca me achou no Facebook. Ah, ninguém nunca me viu. Ninguém viu uma postagem minha. Isso é balela. É porque você não fez como tem que fazer. Agora você aprendeu como tem que fazer. E quem aprende não depende. Abriu. Aí, olha só aqui, ó. Olha isso aqui que legal, ó. Como montar um site grátis de vendas. Eu estou no sistema de busca do Google. O algoritmo foi acionado. E aí, agora o algoritmo está vindo para mostrar para o usuário quem tem sobre informações sobre aquilo ali, ó. Olha só onde aparece, ó. Grupos. Tá vendo, ó? E olha só onde eu estou, ó. Se a pessoa está procurando isso aqui, ó. Ela vai aqui, ó. Tá vendo? Só tem isso aqui, ó. Vamos pegar outra palavra-chave aqui, ó. Domínio e site grátis. Daqui a 60 dias, o Google indexa. Ele vai lá para o Google e aparece aqui. Aqui já está em primeiro, porque está aparecendo grupos aqui em primeiro. Domínio e site grátis, ó. Olha lá, ó. Curso, crie seu próprio site grátis. Criar seu próprio site grátis. Esse aqui ainda não indexou. Vamos lá em outro. Vamos lá em outro. Como criar seu site grátis. Curso, crie seu próprio site grátis. Está vindo aqui na minha página. Curso, crie seu próprio site grátis. O Elvio Oliveira. Mas está vindo e está me achando, entendeu? Copiar. Vocês podem fazer busca aí no de vocês também, tá? Se eu não me engano, esse aqui também é meu. Curso, crie seu próprio site grátis. Curso, crie seu próprio site grátis. Sempre me acha. Sempre vai me achar aqui também, está vendo? E aí, ó. Olha o pulo do gato aqui agora, ó. Curso, crie seu próprio site grátis. Olha isso aqui agora. Pela hashtag. E aí, quantas você tiver, vai aparecer aqui, ó. Fez sentido aí para você? Deu para entender aí aonde você vai ser buscado as palavras-chave? Tem um outro pulo do gato. Tem um outro pulo do gato também, tá? Mas aí dá um pouco mais de trabalho. E tem gente que não gosta de fazer esse trabalho. Mas tem um outro pulo do gato também. Vamos ver, agora eu vou fazer algumas respostas aqui até as nove horas. Mais dez minutos. Olha, olha o Casanova aí que ele está falando, ó. Aprender marketing digital é igual aprender pilotar um avião. Trazer para cá. Aprender marketing digital é igual aprender a pilotar um avião. Primeiro, conhecer o painel de controle e suas devidas funções. Vamos colocar em prática para conquistar horas de voo. Em breve, usando de forma correta os instrumentos, ferramentas Builderol, vai levantar voos constantes. Legal, né, Márcia? Muito legal mesmo. E olha só, pessoal, tem algumas pessoas, vocês sabem que eu trabalho com redes sociais, com mídias sociais. A partir da semana que vem a gente vai ter aulas de Instagram, tá? Eu vou estudar hoje algo muito relevante sobre o que a gente vai aprender a próxima semana. Vou criar o planejamento no domingo. Mas amanhã eu vou dar uma outra mentoria de rede de YouTube, tá? Quem já fez aqui de YouTube não precisa fazer, mas eu vou dar de brinde como você posicionar os vídeos também no Facebook. E vou dar várias artes que eu tenho de Facebook, várias artes que eu tenho para criar thumbnail também para o YouTube. Então, eu vou deixar o meu contato aqui, ó. Quem quiser entrar em contato comigo no WhatsApp para uma mentoria de YouTube, vai ser amanhã, das 16 horas às 18 horas, tá? Ô, Elbi, é paga essa mentoria? É paga sim, tá? Que aí eu vou dar dicas mais poderosas e vou dar os brindes para vocês de várias artes, de postagens, tudo, vocês vão gostar. Márcia, quem já fez e quiser fazer, como vai ter de Facebook, que eu vou dar umas dicas, eu vou fazer um precinho melhor para quem já fez, tá? Para quem já é meu aluno mentorado, eu prometi para vocês, os alunos de mentoria, que eu iria ficar 30 dias nos grupos. Tem grupo que eu já estou há 60 dias e ainda está lá o grupo. Esse aí é meu WhatsApp, ó. Eu só vou dar para 10 alunos amanhã, tá? Não vou fazer mais que 10. São poucas vagas mesmo. Não vou fazer mais que 10 minutos. E aí Então, eu 나� leather. Estão me escutando aí? Está dando para me escutar aí, pessoal? Ou então pode entrar no meu message também e falar comigo no message, tá? Legal, então? 8h55, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Hoje foi escadabrum essa aula, hein? Vocês, eu estou vendo que gostam de aula, hein? Legal, então já deixei aí o meu contato. Os 10 primeiros que entraram em contato comigo, eu vou fazer essa mentoria. Isso é uma forma também de vocês aprenderem a monetizar na internet, tá? É um grande, eu diria que... Aprendizado que você tem, que quando você aprende, você não depende, tá? E daí é uma das coisas que você também vai aprender para você também monetizar, legal? Então vai ser amanhã, 16 horas, até as 18 horas. Está aí o meu contato. Agradeço imensamente a cada um de vocês. Segunda-feira, eu estou aqui no Facebook. E as aulas que eu estou dando de marketing digital grátis às 19 horas, elas estão sendo gravadas porque eu recebi algumas dicas e várias reclamações, para vocês terem ideia, de pessoas falando que demorava muito para assistir e não ia direto ao ponto e várias coisas. E aí eu falei, então tá bom. Eu acho que as pessoas não querem que eu vá muito ao vivo, não. Então eu estou gravando as aulas, tá? De marketing digital grátis. E às 19 horas em ponto, no meu canal do YouTube, ela aparece. Quem quiser assistir ou 19 horas ou um outro horário que estiver aí acompanhando, vai estar lá, tá bom? Para você, 19 horas. Não vou deixar de fazer. E aqui no Facebook, 7 da manhã. Lembrando que daqui a um ou dois meses eu vou migrar para o Instagram e aí eu vou dar uma aula lá no Instagram. Só que a aula lá vai ser uma aula mais de dicas teóricas, tá? Devo ir lá para dar um alô no Instagram e depois volto para cá. Legal? Muito obrigado aí a todos vocês. Gratidão a vocês por estarem aí nesse canal. Tudo de bom. É uma maravilhosa sexta-feira. Que Jesus Cristo abençoe todos vocês, ilumine o caminho de vocês. Dê muita graça na vida de vocês, na família de vocês. Que quem vive de princípios e valores vai estar no reino. Pode ter certeza. Ô, Elbi, você é de que religião? Eu sou cristocêntrico. Eu acredito na Bíblia, tá? E respeito, se você for religioso, da sua religião, tudo. Mas eu acredito em Deus e acredito em Jesus Cristo e acredito sim na Bíblia, tá bom? E não deixem de ler a Bíblia pelo menos cinco minutos por dia, porque você veio para reinar nessa terra. Tudo de bom para vocês. Que Jesus Cristo ilumine 100% a sua mente e você vá em busca de sabedoria. E que esse final de semana seja maravilhoso para cada um de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau.